Então, gente, como vocês viram, né, a minha conta, ela foi hackeada, tirar a música, minha conta, ela foi hackeada, acordei hoje com umas 10 pessoas me mandando DM, falando Ah, Minerva, você foi hackeado no League of Legends, corre, algo assim. E daí, e daí, eu tava, eu tinha acabado de entrar no masturbanho. Aí eu falei, eu não vou descer lá embaixo, porque o meu quarto fica no primeiro andar e aqui é meio que o subsolo, né, que fala. Eu tinha acabado de entrar no masturbanho, no glorioso, falei, ah, a minha conta não foi hackeada. Peguei o celular, dei alt-tab lá, né, no negócio, e vi o meu e-mail, porque a minha conta tem autentificação de dois fatores. Pra entrar na minha conta, precisa, pra entrar na minha conta, precisa mandar pelo e-mail. E daí eu vi pelo e-mail, não botei fé. Bom, não fui hackeado, não tem como, né. Beleza. Aí eu sentei na cadeira pra abrir live, abri League of Legends antes, fui pegar a minha água, o meu café, pra abrir a live e só dando sem errada, sem errada, sem errada, sem errada. Quando eu fui ver, minha conta foi de fato cancelada. Eu não vou falar muita coisa do que aconteceu exatamente, porque meu jurídico já tá por trás disso daí, né. Vocês sabem, eu pago advogado todo mês, eu tenho uma equipe por trás de mim. Eu sou bosta e tal, mas pode parecer que eu sou bosta, mas não sou tanta bosta não, sou pouca bosta. Tenho uma equipe por trás aí, então eu não vou falar nada, eu vou deixar eles agirem, tá. Eu vou deixar eles agirem, porque ninguém sabe e ninguém estraga, né. E é isso, eu fui hackeado, mandei mensagem para a Riot, mandei mensagem para o meu jurídico. Isso foi tipo 2 da tarde, 3 da tarde mais ou menos. E daí quando foi umas 8h30, 8h20 por aí, a Riot me mandou e-mail resolvido. Resolvido, foi isso, olha aí, ó. O hacker foi, ó, ele jogou com William Gordox, Capitã Nivea, Twitch Lemuel, Marrito e o meu nick estava sendo Rocinha Gang. O que que eu acredito? O que que eu acredito? Eu acredito, gente, que eles estejam vendendo nicks. Eu acredito que eles estejam vendendo nicks. Por exemplo, o meu nick é Minerva, e daí eles hackeiam a minha conta para venderem os meus nicks. Então, por favor, você aí não compre nicks porque você está caindo num golpe. Todas as pessoas que forem hackeadas dessa forma, a Riot vai devolver tudo. Por exemplo, eu fui hackeado, assim, eu acho que não tem como só eles mexerem no matchmaking. Então, ele jogou uma ranqueada flex na minha conta, não tem como eles mexerem no elo da minha flex. Até teria, mas é muito trabalho. Então, no meu caso, eu nem quero também, tanto faz que eu não jogo flex. Só que eles compraram, eles mexeram no meu RP, mexeram no meu IP, e tudo foi resetado. A Riot meio que deu o cronobreak, entendeu? A Riot meio que deu o cronobreak. Eles mudaram o meu nick, entendeu? Eles mudaram o meu nick. Mudaram o meu nick. O que mais? Eles alopraram minha conta. Só que daí eles devem ter vendido o meu nick para algum pobre coitado. E esse pobre coitado deve ter perdido o dinheiro, perdido o dinheiro, e não teve o nick, porque o nick voltou para mim. Eu vi a pessoa que pegou o meu nick, o nick dela, assim, eu não sei o nick anterior, ele pegou o nick Minerva, e o mais jogado dele era Evelyn, ou seja, era um veado, gente. Era um veado. Era um veado. Ah, ali é o Minerva, lixo, aquele veado podre, ele foi hackeado, vou me aproveitar da situação e comprar o nick dele por uma pechincha. Por 100 reais, e depois eu vendo por mil. 10 mil, né? O meu nick vale 10 mil hoje. Só que não. Só que não. Eu fui lá, liguei para a Riot. Eu nem mandei mensagem, na verdade. Eu liguei. Alô, Riot? Então, tudo bem? Como vocês estão? Então, comigo não tá nada bem. Não tá nada bem, acabei de sair do meu masturbanho, tá ligado? E entrei no LOL, tava hackeado. Aí ele, não, Minerva, relaxa. Vamos mandar mensagem aqui, entrar em contato com a Riot dos Estados Unidos, com a Riot da China, tudo que for preciso para você. E tá aí, ó. Eles bloquearam minha conta. O que acontece? Quando eu mandei mensagem, eles bloquearam minha conta. Então, não tinha como a pessoa ter acesso. Eles bloquearam minha conta e... Aí foi isso, bloquearam. Bloqueada, a pessoa não pôde fazer mais nada na minha conta. E até passar todo o protocolo, porque quando você perde a sua conta, você é hackeado, tem um protocolo para você conseguir recuperar ela, né? Aí nesse protocolo aí, até eu mandar tudo, até eu fazer tudo, foi o tempo deles me mandarem. E aqui, ó. O Lemuel também foi hackeado, né? Capitã Nive, eu não conheço. O William Gordox também foi hackeado junto comigo. A primeira leva de influencer ele sendo hackeado. Lemuel foi hackeado também. Deixa eu ver. O Gordox, eu tenho até mesmo ele... Aí, ó. O cara, ele jogou só o Killie ainda na conta do Lemuel, né? Ó, caiu com a Fátima Bernardes. Meu Deus, a Fátima Bernardes estava com um hacker. Ele me trollou. A Fátima é cúmplice dele, seu arrombado. Você foi, foi cúmplice dele, Fátima Bernardes. Cúmplice, sua escro... A Fátima Bernardes é o hacker. Eu tenho o Gordox adicionado aqui, ó. Ó, o Nikoloff. Ó, o Nikoloff. Vou te pegar, seu vagabundo. Já sei o que tô família amada. Deixa baixo, deixa baixo. Chama o Gordinho aqui. Salve, mano Gordox. Olha aí. Assim, gente. Eu não vou criar muito conteúdo em cima disso, não. Porque eu verdadeiramente... Vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que cria conteúdo com o que for. É... E gosto muito disso. Gosto de ser feliz e tal. Mas isso aqui é assunto sério, né? Não vou falar muito, não. Então... Vamos deixar rolar aí. E é isso. Passou, passou. Passou, passou. Não posso dar palco para isso. Que senão a minha advogada, ela tá aí na live vendo. Qualquer coisa que eu falar. Que ela não queira que eu fale. Ela me processa. Então... Deixa eu limpar aqui o histórico. Limpar o histórico. Uma nova mulher. Um novo streamer. Já tá tudo certo. Tô cagando, tomando um café e acompanhando a live. Não é possível que você esteja sentado no vaso cagando enquanto toma um café, dog. Não, 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 não. É meme, é meme. Não é possível que você tá com comida. Ué, eu faço isso direto? Ah, gente. Que isso, pô. Que isso. Aí é zaralho, família. Aí é zaralho, hein? Levar comida ou líquido para o banheiro e beber? Não dá. Não dá. Cafézinho no toalete é top, mano. Tá doido. É verdade. Aproveita, já pega ali uma... Você caga, pega a xícara...